Como as universidades vêm acolhendo e criando soluções para garantir o acesso e a permanência de estudantes trans? É o que investiga uma pesquisa realizada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp em articulação com outros projetos do Núcleo de Estudos de Gênero, o Pagum. Pesquisa essa que já recebeu dois prêmios pela Associação Brasileira de Antropologia, o mais recente deles no início de novembro. Já qualificada e prestes a defender sua dissertação no Programa de Antropologia Social do IFICH, Brume Dezembro Iazete conta como projeto, que começou como uma iniciação científica, se desdobrou em dois trabalhos premiados e sua pesquisa de mestrado. Como um todo, a pesquisa se foca no acesso e permanência de pessoas trans no ensino superior público. Durante a graduação, meu campo foi principalmente na Unicamp, e agora no mestrado eu tenho também ido para outras universidades estaduais paulistas. E aí no meu mestrado, são dois movimentos, né? Tem um movimento que é um movimento a nível nacional, então é em resposta a algumas ausências que a gente tem de dados, né? Então, por exemplo, é produzir um percurso histórico legal, né? Desses direitos conquistados no ensino superior, né? Para pessoas trans, então o nome social e as políticas afirmativas também, que também é um ponto importante, né? As políticas afirmativas também a gente não tem um mapeamento a nível nacional dessas políticas, então quais universidades têm, né? Em quais cursos, também é um movimento que eu estou fazendo na minha pesquisa. Esse artigo, ele se chama Direitos Humanos em Pajubá, interrogação, que é parecido com o meu título do meu atual projeto de mestrado, né? Que eu existi na Universidade em Pajubá, que está justamente nessa passagem, né? Entre a graduação e o mestrado. Eu estava nesses primeiros momentos do mestrado, mas o artigo em si, ele é resultado da minha pesquisa de graduação, principalmente a minha segunda iniciação científica, orientada pela professora Regina, e ele vai partir de alguns relatos de campo, ele vai partir de um caso específico, de um evento que eu acompanhei, e dali vão se, daquele momento, né? Daquele evento vão partir várias questões, várias perguntas que vão amarrar justamente essas questões de acesso e permanência, né? E aí que eu faço esses diálogos, né? No plano mais teórico, né? Além do campo, entre Antropologia e Direitos Humanos. Mas será que existe Universidade em Pajubá? Bruno explica o porquê desta pergunta aparecer tanto no título do mestrado, quanto no do artigo que foi premiado. E a ideia do título do Existe Universidade em Pajubá? A interrogação, ela é mais metafórica do que literal, né? Ela se propõe a pensar em duas frentes, né? Tanto se pessoas trans, né? Estão mobilizando a Universidade de que forma, né? E também, inversamente, também se a Universidade, como ela está se abrindo ou não, a essas novas, os novos direitos de conhecimento, né? Esses novos agentes que estão presentes nesse espaço. Então, essa pergunta que dá o título da pesquisa, que também tem uns dobramentos no artigo, também é provocativo nesse sentido. E Brume quer provocar não somente reflexões, mas também mudanças dentro e fora da Universidade. É por isso que todo o seu envolvimento ao longo dos últimos anos com a pesquisa, além de gerar conhecimento inédito sobre um tema que carece de bibliografia no Brasil, resultou na criação de grupos de apoio na Unicamp, como o coletivo Leilânia Assunção, fundado recentemente em homenagem à historiadora que foi a primeira professora universitária trans do Brasil. A gente criou um grupo de apoio trans dentro da Unicamp, que era um grupo de WhatsApp, que depois foi se estruturando mais, agora em diálogos com o Observatório de Direitos Humanos. Também é esse ano, né? Já no mestrado, eu sou uma das fundadoras do coletivo Leilânia Assunção, que é um coletivo de acolhimento de estudantes em situação de vulnerabilidade como um todo, né? Não só pessoas trans, mas, enfim, pessoas que querem ingressar nos programas de pós-graduação de FIJ, a gente está estruturando para lançar no ano que vem. Então, enfim, também tem essa, eu falo que essa transição também nesse sentido, né? De também acabar sendo essa pessoa, né? Depois de mim vieram muitas outras pessoas trans dentro da Unicamp, né? E aí são pessoas que vão estar procurando também essas referências mais velhas, né? Então, enfim, também tem esse movimento também de acolher essas pessoas que estão chegando, né? A pesquisadora Regina Fachini, orientadora de Brume no mestrado, destaca o pioneirismo da pesquisa ao revelar uma mudança histórica em curso no que diz respeito ao acesso de pessoas trans à educação, em especial a partir do reconhecimento do direito ao nome social. Eu entendo que a adoção do nome social, ela sinaliza para as pessoas trans ou para as pessoas que estão num processo de questionamento sobre sua identidade de gênero, que aquele é um lugar seguro, né? Que aquele é um lugar em que ela, como pessoa trans, ou ele, como pessoa trans, são pessoas bem-vindas, né? E isso tem feito a guinada das pesquisas, né? Que também tem de olhar para a presença e para a permanência. A pesquisa da Brume está situada aí, é um prazer orientá-la, porque é algo que tem muito a ver com os meus interesses, e ela vem numa segunda, assim, num segundo momento meu na universidade, que é também fazer um pouco dos meus interesses de pesquisa aos interesses dos meus orientados, né? Nesse exercício de empatia com as questões trazidas por estudantes, Regina foi se envolvendo cada vez mais em projetos sobre políticas de inclusão e permanência no ensino superior. E mais recentemente, em parceria com a professora Isadora Lins França, iniciou um projeto que reúne, além do trabalho de Brume, outras pesquisas do Pagu. A ideia era mesmo entender essas questões que dificultam a permanência e que tem a ver com a convivência no interior da universidade. Aí nós vamos ter dados que possam orientar, inclusive, as políticas internas da universidade para a permanência estudantil, né? Então, esse projeto Bem Conviver, ele tem componentes quantitativos, né? Ele tem componentes... O quantitativo, então, é esse diagnóstico, né? Da convivência estudantil dentro da universidade, com foco para essas várias diferenças ou desigualdades e como elas se articulam para promover, facilitar ou dificultar a permanência na universidade. Ela tem um componente documental de entender como é que estão sendo implementadas essas pesquisas na universidade, muito parecido com o que o projeto da Brume faz para pessoas trans, e ela tem esses componentes qualitativos, que aí são as pesquisas dos e das estudantes de pós-graduação e de iniciação científica. A permanência tem um ponto interessante, que é o que eu trago como uma ambivalência da universidade nessas trajetórias, né? Porque, para muitas pessoas, a universidade foi uma possibilidade de experimentação, né? Foi uma possibilidade de encontro com outras pessoas, que às vezes a escola é um ambiente muito repressivo, a família às vezes é um ambiente muito repressivo. A universidade permite esse contato, né? Mas também tem esse lado, que é um aspecto de tensionamento também desse espaço, né? Então, também de apontar as contradições, de apontar os pontos de melhoria, né? Então, também tem, nas trajetórias, né? Nessas entrevistas também tem esses pontos, realmente os pontos de tensão mesmo, né? Pontos de, então, relativo ao nome social, dificuldade de se inserir na pesquisa, e também essas trajetórias também vão trazer questões diferentes, a partir de cursos diferentes, momentos da formação, a identidade da pessoa também, né? A posição dela em termos de gênero, raça, classe, tudo isso influencia nessas trajetórias, né? Para a professora da Faculdade de Educação, Ana Maria Fonseca de Almeida, que preside a Comissão de Combate à Violência de Gênero, da qual a professora Regina também faz parte, ampliar a diversidade dentro da universidade exige mudanças em diversos níveis. Esse acolhimento da diversidade, ele não pode ser deixado de maneira espontânea, né? A universidade precisa mudar para que esses princípios da diversidade, do respeito à diversidade, possam se instaurar plenamente. Essa mudança, ela tem que ser trabalhada em todos os níveis, ela tem que ser trabalhada tanto em termos das normas, dos acordos de conduta que nós, como membros da comunidade, nos comprometemos a seguir, e ela tem que ser trabalhada também numa outra dimensão que é a dimensão educativa, né? Que a universidade é um espaço de formação das novas gerações e aí das novas gerações que vão atuar no mercado de trabalho, vão atuar na política, vão atuar no Estado, né? E que essas novas gerações também convivam com um sistema de valores pautado pelo respeito, pelo respeito à diversidade, pelo respeito à capacidade que cada uma e cada um tem de contribuir para a comunidade mais ampla. Ainda hoje na Unicamp, apesar dos sistemas informatizados centrais terem sido adequados para a utilização do nome social, como prevê a legislação, alguns setores não integrados podem exibir o que pessoas trans chamam de nome morto, o que gera constrangimento. É esse também o sentimento de muitos desses estudantes quando se trata do uso dos banheiros. A gente está com a expectativa aí de que a partir da próxima matrícula a gente não tenha mais problema. A gente avançou bastante, mas a gente sabe que ainda há um caminho grande a cumprir, os sistemas não foram pensados dessa maneira, e a gente está fazendo um esforço aí com o apoio, contando com o apoio da comunidade para poder mudar. A gente está trabalhando também para discutir e encontrar uma forma aceitável e interessante de lidar com as questões relacionadas ao uso dos banheiros. As unidades têm propostas e visões que a gente está recenseando e analisando e trabalhando para também construir um ambiente em que as pessoas se sintam absolutamente acolhidas e em condição de desenvolver o seu trabalho sem ficar incomodadas com questões básicas do dia a dia. Vários institutos e programas de pós-graduação estão instituindo cotas, então a gente já vai receber uma população mais significativa. Uma perspectiva de gênero, uma perspectiva da diversidade de gênero, da diversidade sexual, ela é uma perspectiva que contribui para o avanço do conhecimento, para o aperfeiçoamento da pesquisa, para o aperfeiçoamento da ciência. Então é responsabilidade da universidade pensar dessa maneira e criar os mecanismos para que aqui, nesse espaço, que é o espaço de produção de conhecimento por excelência no Brasil, haja essa filosofia, vamos dizer assim, ou esse princípio seja adotado. Então você vê, isso não é um retorno só para a universidade, isso não é uma questão só da universidade, isso é a universidade se fazendo presente nos processos mais amplos que organizam a nossa sociedade. É importante, eu acho, a gente pensar nas particularidades da população trans, mas também pensar que tem muitas questões comuns com outros grupos sociais, com outras populações, e que também fomentam discussões para as ciências sociais como um todo, para a antropologia como um todo, para os estudos de gênero, enfim. Eu acho que também é importante ter esses diálogos para construir essas conexões. Se essas pessoas estão na sociedade e elas não estão na universidade, a universidade está fazendo alguma coisa de errado. Então, quando a universidade promove permanência, ela fica mais parecida com a sociedade e ela se torna um lugar de promoção de igualdade. E para quem quer aprofundar nesse debate e contribuir para que a Unicamp acolha cada vez melhor, não somente estudantes trans, mas toda a diversidade de pessoas que buscam realizar o sonho de trabalhar ou estudar em uma universidade pública, fica o convite para o próximo fórum permanente, organizado pelas professoras Ana e Regina, em formato online e com inscrições gratuitas. Obrigado. 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 Obrigado.